Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Opipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Samsung Galaxy Tab A7 Lite tem suporte para a tecnologia do 5G? E a resposta é, não. O Galaxy Tab A7 Lite não tem suporte para a tecnologia do 5G, assim este aparelho não tem a última geração de internet móvel, infelizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.